The Black Eu sou o dano da tua, oito pede pra povo Depois quem tirou na, oito pede pra mim Tá lambendo, bagulhando pra poder lubrificar Depois que ele entrou Vou soltar, 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 soltar Vou soltar, 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 soltar Vou soltar com toda a raiva, toda a bolsa sem parar Esse é mais um Mago Jack, a noquinha tá que tá Vou soltar, 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 soltar Vou soltar com toda a raiva, toda a bolsa sem parar O DJ que tá doco, tem a noquinha tá que tá Vai soltar, 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 soltar Na vinha do bairro, foi que tá doidinha pra sentar Vem piranha, tu rebola, grubandinho de peste e panha Vem novinha, tu rebola, grubandinho de peste e panha Eu sou o DJ F The Black Paracentando em cima do Lulú Paracentando em cima do Lulú Paracentando em cima do Lulú Eu sou o dano da tua, oito pede pra povo Depois quem te luta, oito pede pra mim Va lambendo, va moleando pra poder lubrificar Depois que ele entrou Vou soltar, 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 soltar Vou soltar, soltar, soltar Vou soltar com toda raiva, toda bolsa sem parar Esse é mais um mago jack Arnovinha pra que tá Vou soltar, 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 soltar Vou soltar com toda raiva, toda bolsa sem parar O DJ que tá todo em arlovinha pra que tá Vai soltar, soltar, soltar Vai soltar, soltar, soltar Ar slopinha do balfante, da doutinha pásseta Vem piranha tu rebola, com bonde eu de leite de pânio Vem na via do rebola do bonde de Pertibonha